Sexta-feira, uma boa tarde pra você, mas nós abrimos o Globo Esporte com uma notícia que não é legal pra seleção brasileira, porque o lateral direito, Daniel Alves, não disputa a Copa da Rússia em 2018. A informação chegou agora há pouco, foi dada com exclusividade pelo Globo Esporte.com, com o Alexandre Lozetti. Os exames do joelho direito Daniel Alves revelaram que ele não vai se recuperar a tempo pra disputar a Copa do Mundo. É uma notícia muito ruim pra seleção brasileira, pra todos nós que esperamos esse título de 2018. E durante o programa de hoje nós vamos repercutir quem pode ser o substituto de Daniel Alves. Informações de Paris com Alexandre Oliveira. O lateral Daniel Alves não vai jogar a Copa do Mundo da Rússia. A avaliação feita pelo médico Rodrigo Lasmar é que o jogador não se recuperará a tempo para o Mundial. Que mesmo que um novo exame aponte que não será preciso a cirurgia, serão necessárias outras seis semanas pra ele voltar a jogar. Domingo, Lasmar deve avaliar as condições do lateral Fagner do Corinthians, que está com uma lesão muscular e não joga desde o dia 29 de abril. Ele é um dos possíveis substitutos de Daniel, ao lado de Danilo, do Manchester City, e de Rafinha, do Bayern de Munique. Olha, durante toda a edição do Globo Esporte de hoje, dessa sexta-feira, nós vamos repercutir, né, o fato de Daniel Alves não se recuperar a tempo, né. Não ter Daniel Alves no lateral direito na Copa do Mundo faz muita diferença. Pegou todo o Brasil de surpresa e durante o Globo Esporte de hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto. Porque agora eu vou chamar a reportagem do Corinthians. O time venceu ontem o Vitória, passou de fase na Copa do Brasil com uma grande atuação de Romero. Copa do Brasil é aquela competição mata-mata que produz noites emocionantes. Depois do empate em Salvador, no primeiro jogo, a receita era simples. Ganhar ou ganhar. Em casa, noite de aniversário da Arena. Quatro aninhos. E se ela ainda é uma criança, a festa era para os amiguinhos e amiguinhas. No campo, o Corinthians tinha a obrigação de atacar. E fez isso. A questão é que o esquema escolhido por Fábio Carilli não tinha um centroavante. Rodriguinho era o homem com essa missão. Corinthians avança, Pedrinho lá na frente para o Rodriguinho e a batida para a defesa do Kaique. Ao lado do zagueiro Canu, fica mais fácil entender o tamanho da dificuldade. Pedrinho estava aberto na direita e Romero na esquerda. Nem o garoto, nem o paraguaio conseguiam furar o bloqueio do time baiano. Quando a bola parou, até rolou uma reunião. Pelo jeito, deu resultado. Depois da troca de passes, Michael chutou e Kaique salvou a vitória. Agora Rodriguinho para trás, abatido no Michael para a defesa do Kaique. Mais uma reunião. Coincidência ou não, Romero passou a bola para Rodriguinho. E o time foi se acertando. Mantuã fez fila, mas chutou exatamente onde estava o Kaique. Mantuã de novo, fugiu para a área, bom para o pé direito, bateu o Kaique! E o futebol é cruel. O herói Kaique teve seu momento vilão logo no gol de Michael. Gabriel na área, rolou para trás, Kaique desvia, não sobra, Michael! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Romero seguiu tentando, sempre muito aplicado. O problema era terminar as jogadas com qualidade. Ah, você já deve ter ouvido falar alguma vez que o futebol é dinâmico. Para um jogador mudar a história da partida, basta estar em campo. Com o Romero foi exatamente assim. No primeiro tempo, já vimos. Ele não foi muito bem. Mas no segundo tempo, acredite, foi o nome do jogo. Marcou dois gols. No primeiro, recebeu o passe de Jadson. Pelo passe para o Jadson. Acabou para o pé direito. Rolou para Romero. Vai fazer. Bateu em cima do goleiro Romero com a sobra. Gol! Gol! Do Corinthians! E lembrou do aniversário da Arena na comemoração? A galera avisou para mim que hoje é o aniversário da Arena e eu queria marcar hoje um dia especial do estágio. A construção do segundo gol começou com ele, nesse chutaço. Aí depois, estava no lugar certo, na hora certa. Meio desajeitado, mas vale do mesmo jeito. Romero! Gol do maior artilheiro da Arena corintiana! É o segundo dele! E ainda tinha tempo para essa pintura de Pedrinho. Pena que o travessão impediu o golaço. E a goleada. A bola explodiu no travessão do Kaique. Estava nascendo um golaço agora do garoto Pedrinho. O placar ficou 3x1, que classificou o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. E Romero segue isolado na artilharia da Arena Aniversariante. Agora, tem 23 gols. Romero! O mais importante é a vitória, né? O Corinthians ganhou hoje e a gente chega bem para esse clássico importante. Verdade, jogo bom aqui na nossa casa. Com certeza a torcida vai apoiar. Então agora temos que descansar para a gente estar inteiro para o domingo. Tem clássico, jogo pegado, jogo à parte, né? A gente sabe da rivalidade, do que aconteceu no último clássico também. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. É verdade que a festa não teve parabéns a você, mas a garotada nem sentiu falta. Gritar gol é bem mais divertido. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. Obrigado.